Rede Zacarias, muito mais do que pneu pro seu carro aqui, a parte baixa do seu carro fica em boas mãos. Vocês são especialistas em freios, amortecedores, pneu, mola, suspensão, certo, Dinei? Ele fica tudo na hora. Dinei, ó, é gerente aqui da loja da Rua Vergueiro, são 46 lojas em todo o Brasil, estão todas espalhadas aí. E promoção esse mês, Abílio? Promoção, essa semana. Nossa semana? Não é o mês inteiro? Essa semana, semana que vem tem outra promoção. Ah, você vai trocar a promoção semana que vem? Não, eu acho que vai trocar. Então vamos falar de pneu primeiro? Pneu. Bandeira Goodyear, toda a linha de pneus Goodyear, passo aqui, a gente vai mostrar esse exemplo. Para carros nacionais importados. Você vai encontrar todos aqui, com garantia da Goodyear de 5 anos e garantia Zacarias. Curou o pneu, pode consertar em qualquer loja da rede, gratificamente. Durante dois anos, hein? Dois anos, dois anos. O exemplo aqui é esse pneu, 145 Aro 13, para a linha de carros mil, é isso? Linha mil. Quanto é que sai? Por apenas R$ 38,90. R$ 38,90, pode pagar isso? Pode ser no cheque prenatado. Chequinho pré? Com juri, é logo. É, né? Mas está cheia amiga da Zacarias. Está cheia de pai para filha. Para dar uma olhada aqui, parte de baixo do seu carro, alinhamento e balanceamento numa promoção? R$ 25,00. Por R$ 25,00. Só que quando as vozes do seu carro estiverem do lado de fora, estiverem alinhando e balanceando, vocês vão fazer o quê? O diagnóstico? Aí levantaremos o carro, a gente faz o check-up na parte de suspensão, na parte de freio, verifica tudo detalhado. Tem que detectar algum problema, a gente já faz um orçamento sem compromisso. Querendo fazer o serviço, a gente faz na hora. Não querendo, a gente agende o orçamento. E deixa para depois também, não tem problema. Olha, eles fazem para você, então, alinhamento e balanceamento por R$ 25,00. Enquanto está tudo desmontado, como você viu aqui, fazem o diagnóstico, certo? Exatamente. Essa loja aqui fica na Rua Vergueiro, 101, na Liberdade. De segunda a sexta, às oito, às dezoito. E no sábado, às oito, até às três da tarde. Tem mais 46 lojas em todo o Brasil. Telefone para uma loja perto de você, é? 2-2-4-2-4-2-4-7-7. 2-2-4-2-4-2-4-7-7. Rede Zacarias.